Ah, que pena Tá na hora de ir embora Não queria, não queria ainda Essa nossa história é tão linda Fico triste de pensar que tudo pode terminar Minha vida tem dois mundos O de fora é chamado de realidade O outro está no peito bem guardado E se chama ilusão Emília, para o tempo, porque não dá E tanto testar e misturar o mundo natural O mundo da magia Seria tão melhor se a vida fosse assim Felipe Pinto do que é real virava fantasia Já que a vida tem dois mundos Realidade e ilusão Todo mundo vem pro dia Ter os dois no coração Tchau, Pedrinho Narizinho Deixo um pouco de carinho para vocês dois Mas é pra repartir Tchau, Viscundi Tchau, Emília Gente, que vontade enorme de me dividir Vem comigo Fica aqui O real e a ilusão Todo mundo bem pro dia Ter os dois no coração Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.